Olá, está no ar a TV Educa e Pozuca, a escola do futuro. É o momento de aprender com as aulas da TV. Esse é o nosso momento da nossa aula de Língua Portuguesa para Educação de Jovens e Adultos da fase 1. É a EJA fase 1, com o tema, eslogans de campanhas publicitárias. Eu, professor Ceneval Santana, estarei com vocês nesta aula. Vamos observar aqui, problematizando. Vamos analisar essa imagem. Primeiro, vou fazer a leitura dos elementos da imagem. Por um verão melhor para todos. Show, coronavírus, mergulhe na onda de prevenção. Um projeto da Prefeitura de Laguna, em parceria com a Secretaria de Saúde e Turismo. E aqui são as logomarcas dos órgãos. O que é uma campanha publicitária de conscientização. Vamos pensar. Campanha tem a ver com o quê? Conscientizar as pessoas. Levar informações para várias pessoas. E no processo de conscientização, é levar informação para que as pessoas entendam e consigam praticar essas informações. Campanhas publicitárias de inconscientização são realizadas por instituições ou até mesmo pelos governos, a fim de orientar a população e enganjar o público em causas ou orientar as pessoas de forma simples. Por exemplo, no caso aqui, está orientando as pessoas a se engajar contra o coronavírus. Quando a campanha é sobre a higienização, logo, engajar as pessoas também a praticar a proteção contra o coronavírus, os cuidados necessários. Podemos perceber que show coronavírus mergulhe na onda de prevenção é o slogan desta campanha, que está aqui no cartaz, mostra diretamente como é que a campanha é, qual o propósito da campanha, qual o tema e qual o nome da campanha. Logo, seria o slogan show coronavírus mergulhe na onda da prevenção. Anota aí, vamos pensar. O slogan é uma frase curta, criada para gerar impacto e de fácil memorização. Por isso que ela vai fazer esse joguete de palavras e imagens, para que a gente consiga entender, assimilar e fixar na nossa mente, para lembrarmos sempre. Por isso, memorização. Sendo assim, as características da campanha publicitária são informações e explicações, público-alvo, que é atingir o público-alvo, que é atingir pessoas com as informações, trazem imagens para ilustrar melhor essas informações, o slogan, que é a mensagem curta, quem está promovendo, que é justamente o órgão que está promovendo a campanha. Vamos pensar sobre essas características analisando este cartaz de campanha. Afaste os bichos, lave as mãos, com água e sabão você protege sua saúde. E aqui está, ó, os embremas dos órgãos participantes da campanha e organizadores da campanha. Qual é a possível relação entre lavar as mãos e afastar os bichos? Vamos pensar de que bichos estamos falando. São os germes e bactérias e vírus que ficam nas nossas mãos. Se lavar as mãos, vamos afastar esses bichos? Para qual público se destina essa campanha? É para crianças, adultos, idosos, ou para todo o público em geral? Todas as pessoas. Qual a relação entre a parte escrita e o desenho? A parte escrita aqui e o desenho. O desenho, percebemos que parece com o monstro, porém é composto pela própria mão. E o nome diz o quê? Afaste os bichos, lave as mãos. Será que existe uma relação entre a escrita e o desenho? Conseguiu entender? Perfeito. É isso aí. Existe uma relação sim. Um complementa o outro nas informações. Qual a relação entre as cores predominantes e a ideia da campanha? Qual é a cor predominante? É o vermelho e temos também o verde. Será que dá essa ideia de contribuição à campanha? Percebendo que o vermelho é vida, se não tivermos cuidado para afastar esses bichos, podemos ser contaminados e afetar a nossa saúde e a nossa vida, a cor também, ela teve um propósito de escolha. A cor base, que é o vermelho. Observe com atenção. Sua solidariedade é um prato cheio. Campanha de ação social. Por quê? Porque ela vai mobilizar as pessoas para algo de contribuição para outras pessoas. Ajudar as pessoas. Letras grandes. Alimentos formam as palavras. Imagem. Percebam que aqui os alimentos como macarrão e algumas sementes de feijão e outros formam o nome prato cheio, formando assim também uma imagem. Enquanto foi interessante a construção desta campanha, deste slogan, porque aqui estamos o slogan. Sua solidariedade é um prato cheio. É o slogan da campanha. Informações e explicações. Aqui está dizendo o período que vai acontecer a campanha, que é do primeiro ao dia 31 de outubro, e a necessidade de quê? Doe alimentos não perecíveis e ajude a acabar com a fome de muita gente. Que é o propósito, as informações a respeito da campanha. E, por fim, as instituições promotoras, que são as instituições envolvidas e organizadoras da campanha. O apelo ao público, alvo, que é a palavra solidariedade. Foi um jogo aí muito interessante. Por quê? Quando a gente fala em solidariedade, pensa logo em ajudar o próximo. entendendo um pouco mais qual a marca o slogan representa. A gente tem alguns slogans que trazem logo a questão da marca. Amo muito tudo isso. Quando pensamos nesse slogan, vem a marca McDonald's. É bastante usado na televisão. Todo mundo usa. Pensamos em quê? As sandálias havaianas, as legítimas. As legítimas. Portanto, a frase do slogan vai fazer com que a gente lembre logo a marca. Viver sem fronteiras. Tim, que é o slogan que a gente vê na televisão dizendo que viver sem fronteiras é a propaganda da Tim. Revisando a nossa aula, o nosso momento de revisar o conteúdo trabalhado. As palavras-chave são campanhas publicitárias, slogan e imagem. Porque o slogan vai trazer tanto as informações escritas como a imagem, trazendo essas informações para que a gente tenha mais facilidade de entendimento e compensação em memorizar rapidamente a campanha. É o momento do nosso desafio. O momento de aprender praticando. Sendo assim, coloco o nome de vocês, aluno. Turma EJA Fase 1 e a data, que é a data de hoje. Importante datar a atividade, pessoal. Atividade. Observe o cartaz abaixo. O cartaz fala sobre o quê? Vacinar é proteger. Temos o sinal aqui do SUS. E quem é que está segurando esse escudo? É o famoso Zé Gopinha, que é justamente um personagem de uma campanha educativa de vacinação e proteção, principalmente das crianças. Qual o slogan da campanha? Qual seria o slogan da campanha? Olha a frase de efeito que chama a atenção e que diz qual é o assunto trabalhado na campanha. Qual a relação entre o slogan e a imagem do escudo? Se o escudo sendo segurado pelo Zé Gopinha, está servindo de quê? Logo, a informação também trazida no escudo, ela serve de quê? Repetindo aqui, nós temos vacinar é proteger, está escrito dentro do escudo e o escudo está sendo segurado pelo personagem Zé Gopinha, que tem a ver com a questão do cuidado e a proteção da vacinação. Não esqueçam na letra A de ver qual é o slogan da campanha e qual a relação na letra B entre o slogan e a imagem do escudo. Lembrando que o propósito de um escudo é para quê? As dicas foram dadas, o desafio está lançado. Execute o seu desafio, pratique e aprenda. Obrigado pela participação e até a próxima aula.